Deixe eu te mostrar como é que se faz Eu vou te beijar, te amar, te abraçar, te fazer sentir Da maneira que ele jamais vai Ele não te ama, ele só te traz Assente essa verdade, ele não tem saudade Tem outra metade quando não está com você Já pensou o que ele faz quando você não está lá Deixe eu ser seu novo amor, me aceite, por favor Ele não te merece, faça dele seu ex, ex Deixe eu ser seu novo amor, me aceite, por favor Ele não te merece, ex, faça dele seu ex, ex Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!